Hoje eu quero ensinar você a fazer cálculo de material para fazer muro. Vou te ensinar a calcular a quantidade de tijolos, de cimento, tábua e ferragem para você fazer um muro. Um muro igual a esse aqui do fundo. Chega aqui para você ver. Um muro semelhante a esse. Aqui nós vamos usar a coluna a cada 3 metros, como você pode ver. E vai ser, ó, o cálculo vai ser para fazer 9 fiados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso quer dizer que é um muro de 1,80, beleza? Estou aqui com o caderno para nós ensinar você a fazer o cálculo e calculadora. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você vai precisar simplesmente de uma trena. Você precisa medir a distância do muro, beleza? No meu caso, eu já medi daqui desse ponto. O muro vai começar aqui nesse canto. Ele vai até lá naquela ponta, até no início daquela terra, vai o muro. Vai dar 20 metros de muro linear. Então você tem que ter como base o comprimento do muro. É 20 metros linear, a altura 9 fiada 1,80. Então é isso que você tem que ter em mente. Altura e comprimento, beleza? Então dá 20 metros. A coluna vai ser a cada 3 metros. Vou ensinar você a fazer o cálculo certinho. Você vai medir. A cada 3 metros vai ser uma coluna. Mas eu vou te mostrar para você como fazer o cálculo para você não errar. Beleza? Então vamos para a calculadora. Vamos iniciar aqui. Então se nós temos aqui 1,80, vamos descobrir a metragem quadrada. 20 metros. 20 metros vezes 1,80. Igual 36 metros quadrados de muro nós vamos ter aqui. Então eu tenho a altura e o comprimento. Você precisa saber disso aí. Você vai medir, vai tirar as medidas. Você vai ter a metragem linear. E você vai multiplicar pela altura. A altura 1,80, então deu 36 metros quadrados. Tendo esse cálculo, 36 metros quadrados, o que você vai fazer para descobrir quanto de tijolo você vai gastar? Esse tijolo que eu vou usar aqui, lembrando, meu amigo, que o cálculo... Lembrando que o cálculo é para tijolo de 8 furo. Esse tijolo é 9 por 20. 9 de espessura por 20, 20. Se o teu tijolo for maior, você vai ter que medir e fazer a conta. No meu caso aqui, a cada 1 metro quadrado vai 25 tijolos. Então é bem simples fazer esse cálculo. 36 metros quadrados, deu aqui a distância do muro. Você vai colocar esse tijolo, como ele é de 20, dá 25 por metro quadrado. Você vai fazer vezes 25, igual... Temos 900 tijolos, 8 furo. É a quantidade que nós vamos precisar para fazer esse muro. Beleza? Nós temos que colocar uma margem de erro, porque às vezes quebra, tem os pedaços meio. Coloquei aqui. Então, nesse meu orçamento, 1.000 tijolos. Beleza? 1.000 tijolos. Feito o cálculo do tijolo, vamos para o próximo cálculo. O próximo cálculo é você saber quanto que você vai precisar de cimento para você fazer o cálculo para assentar esses 1.000 tijolos. Beleza? Vou mostrar para você. A conta é bem simples, olha aqui. Eu já tenho uma média que já faz mais de 15 anos que eu trabalho com construção. A minha média é sempre, a cada um saco de cimento, eu assento 200 tijolos desse aqui. Então, como você vai fazer a conta? Então, deu 1.000. 1.000 dividido por 200. Igual? Olha só que prático. Eu vou gastar 5 cimento para assentar os 1.000 tijolos para fazer esse muro de 20 metros linear e dá 36 metros quadrados. Então, 5 cimento. Beleza? Fiz a conta aqui, vou fazer a ilustração aqui no caderno, o modo raiz de fazer cálculo aqui de material para a obra. Depois, se você gostar desse vídeo e ele bateu uma meta boa de like aí, eu vou mostrar para você como fazer o orçamento de uma casa simples. Hoje é só do muro, olha. 1.000 por 200, 5 cimento. Então, 5 cimento para assentar tijolo, alveinaria. Agora, eu vou fazer o cálculo de quanto que eu vou gastar de tábua. Depois, eu vou mostrar para você quanto que eu vou gastar de concreto nas colunas e no baldrame. É bem simples você fazer o cálculo aqui das tábuas. Aqui, eu vou usar tábua de 25. Como é um muro baixo, o muro é de 1,80, não há necessidade de eu fazer uma viga de 30. Eu vou fazer uma viga aqui de 12 por 25. Então, eu vou utilizar tábuas de 25. Se é 20 metros linear, significa que vai dar vezes 2, porque são tábuas dos dois lados, 20 metros, vezes 2. 40 metros linear de tábua. Cada tábua, meu amigo, cada tábua tem 3 metros. É bem simples fazer essa conta. Então, você vai dividir, ó, 40 dividido por 3, igual 13,3. Então, vamos arredondar, porque vai cortar a tábua, vai dar 14 tábuas para nós fazer a forma desse muro. 14 tábuas. Aí, você vem aqui, ó, já anotei aqui para você ver, ó. 14 tábuas de 25 centímetros. Viu que prático? Não tem erro. Beleza, fizemos o cálculo do tijolo, do cimento para assentar o tijolo da tábua. Agora, vamos fazer o cálculo. Quantas colunas eu vou ter aqui? Se é 3 metros, temos 20 metros. Olha só a facilidade, ó. Lembrando que essa aqui é a forma que eu faço o cálculo, e é para um muro simples, um muro desse aqui, ó. Esse muro, futuramente, ele vai ter uma cinta, mas eu quero passar o orçamento para você fazer até essa altura. Sem a cinta, beleza? Então, é o seguinte, ó. Eu tenho 20 metros. 20. Se é a cada 3 metros a coluna que eu vou colocar, ó, 20 metros dividido por 3, igual 6.6, 7. Para ter uma margem de erro, como vai ter uma no final, e talvez eu tenha que colocar uma aqui, eu vou colocar 8 colunas. Sempre você pode calcular um pouquinho a mais, 10%, igual eu fiz com o tijolo. Deu 900, joguei mais 100. Sempre você coloca uma margem de erro, porque daí não vai faltar material e nem vai ficar sobrando excesso. Você não pode fazer a conta exata, porque sempre vai faltar. Então, você coloca uma margem de erro aí, de 10% a mais, em qualquer material que você for comprar, beleza? Então, deu 7, bem dizer, 6.6, deu 7. Então, vamos colocar 8 colunas. 8 colunas. Se deu 8 colunas, como aqui eu tenho 1,80, lembrando que é essa a forma que eu faço. Como aqui eu tenho 1,80, eu vou colocar 1 metro de broca. Esse muro, como é um muro baixo e não vai ter nada em cima, não vai ter sapato. Vai ter 1 metro de broca. Então, vai dar 2,80. Tendo uma margem de erro, para ficar fácil para cortar depois a ferragem, eu vou colocar 3 metros aí cada coluna. A coluna de ferro. O ideal é você usar coluna armada no muro como esse. Eu vou usar trilha sagadosa, porque eu sempre faço assim, nunca deu problema. Mas, eu recomendo você utilizar uma ferragem armada 7x14, com ferro 8 milímetros. Então, deu 8 colunas. 8 colunas vezes 3, que é o tamanho, 24, não tem erro. 8 vezes 3, 24 metros linear. 24 metros linear de ferragem. 24 metros linear de ferragem. Então, aí nós vamos ter aqui mais 20 metros, que é o baldrame. Você pode utilizar, nessa situação, a mesma ferragem. A mesma coluna 7x14. Vai ficar 5 centímetros para baixo e 5 para cima de recobrimento de concreto. Fica bom. Como não tem peso, não tem problema. Agora, se você for fazer uma parede mais alta, aí você tem que contratar um engenheiro para fazer o cálculo. Mas, dessa forma que eu fiz aqui, você pode fazer tranquilo. Então, 24 mais 20, que vai no baldrame de ferragem. Mais 20, 44 metros linear de ferragem. Cada ferragem, ela vem com 6 metros de comprimento. Se você chegar lá no depósito e falar que você quer 44 metros linear, ele faz a conta para você. Mas, se você querer saber exato, 44 dividido por 6. Dividido por 6, que é o tamanho que vem as barras. 7.3 viga armada. Você pode comprar, para tomar uma margem boa de erro, 8. 8 viga armada. Olha aqui. Como eu uso treliça, eu coloquei treliça H12. Mas, daí, se você... Eu sempre recomendo você utilizar... Vou até escrever aqui, ó. Viga armada. Porque vai ficar de acordo com a norma. 7 por 14. Beleza? 8. Deu 7.3, você sempre joga essa margem, porque vai cortar, vai ter... Vai picotar um pouco e vai perder. Então, você coloca 8. Beleza? Então, você vai precisar de 8 viga armada 7 por 14 para fazer as colunas e o baldrame. Lembrando que nesse orçamento não vai ter a cinta. A cinta é um cálculo depois. Esse cálculo é para fazer um muro baixo. Beleza? Tá, vamos ver o que falta para nós calcular aqui para ajudar você a fazer seu orçamento e comprar o seu material. Bom, já falei da ferragem, as tábuas, tijolos, cimento. Tá, vamos calcular o cimento agora para as colunas e para o baldrame. Como é que você vai fazer isso aí? Na minha média, ao longo de 15 anos de experiência, é a cada 5 metros linear, vai um saco de cimento, tanto na viga como na coluna. Como é que eu faço, então, esse cálculo? Se deu 44 metros, ó, linear de viga e coluna, você vai dividir por 5. Que um saco de cimento vai fazer 5 metros, aproximadamente, de enchimento de caixaria. Ó, divide por 5. Igual, 8.8. Vamos arrendodar aqui, pessoal, porque sempre vai ter, tem que colocar esse 10%, colocar 9 cimento. Então, vai 9 cimento para nós concretarmos esse baldrame e a caixaria. Então, eu vou colocar aqui, ó, 9 cimento, ó, 9 com 5, 14, beleza? Então, você pode comprar 15 cimento, ó, 15 cimento. Deu 14 na conta, você coloca 15 cimento. 15 cimento vai dar para você fazer o assentamento da lajota, do tijolo, 8 furo, 9 por 20, e para você fazer a concretagem do baldrame e concretar as colunas. 15 cimento vai dar certinho. Não compre muito, nem compre faltando, beleza? Se comprar faltando, você vai ter... Peraí, se você comprar muito exato, como deu aqui, 14, você pode ter dor de cabeça de ter que parar o seu serviço para ir correr atrás de material. Então, você joga essa margem de erro. 15 cimento, beleza? Vamos ver se nós não estamos esquecendo de nada. Ah, agora eu vou partir para a parte da areia fina. Areia fina é para assentar tijolo. Areia grossa é para fazer o concreto. Hibrida também, para o concreto. Como é que faz o cálculo? Uma vez que você já tem aqui, ó, a quantidade de cimento é bem simples. Porque a cada 1 metro quadrado equivale a 200 pá de areia, beleza? Então, você vai fazer esse cálculo aqui, ó. 5 cimento. Se vai 5 cimento na alvenaria, você vai fazer esse cálculo, ó. Se eu vou gastar 5 cimento na alvenaria, pessoal, então eu coloco aqui 5 cimento. Cada bitorneirada para argamassa, para assentar tijolo, vai 50 pá de areia. Ou seja, uma argamassa 5 para 1. Então, é 5 vezes 50. Temos aqui 250. 1 metro de areia, 1 metro cúbico, ele equivale a 200 pá. Então, aqui deu 250 pá, eu posso arredondar para 300 pá. O que isso significa? Significa que você tem que comprar 1 metro e meio de areia fina. Para você assentar esses tijolos e não correr risco de acabar a areia na hora de você estar realizando o seu trabalho. Beleza? Então, eu coloco aqui, ó. 1 metro e meio de areia fina. Agora, vamos calcular o concreto. É o mesmo princípio que eu uso aqui, ó. Para mim fazer um bom traço de concreto, eu utilizo o traço 3 para 1. Eu coloco aí 30 pá de areia e 30 pá de brita. Então, como é que é o cálculo? Se eu vou gastar 9 cimento, que é o cálculo exato, vou colocar 10, que é a margem de erro, ó. 10 cimento vezes 30. Igual, ó. 300. Isso significa 1 metro e meio de areia grossa e 1 metro e meio de brita. Entendeu? É pela quantidade de pá. 1 metro e meio tem 200 pá. Certo? Vai dar certinho você fazendo esse cálculo. Ó, essa lista aqui para fazer esse muro, eu vou deixar ela aí escrita para você na descrição do vídeo. Então, esse é um orçamento para você fazer 20 metros linear, que equivale a 36 metros quadrados na altura de 1,80. Vou deixar certinho para você aqui na descrição. Para se acaso você precisar e você querer aprender a fazer seus próprios cálculos, você tem a noção básica de como fazer o orçamento de um muro. Não se esqueça, vamos caprichar no like, e daí eu vou trazer para você como fazer um orçamento completo de uma casa simples. Uma casa de aproximadamente 45 metros quadrados, de eternite, né, de eternite, de alvenaria rebocada com contrapiso, cerâmica e fogo. Vou dar o orçamento completinho para você comprar e fazer aí a sua casa. Beleza? Então, é isso aí. Para complementar, eu coloquei aqui, ó, vou precisar também, para 20 metros linear, dois rolos de arame cozido, um maço de prego 17x21, uma lata de neutrol 3,6, para nós impermeabilizar o nosso baldrame, dois vedalite, que é o que eu uso para colocar na massa, para ela dar liga, para ela ficar uma massa boa de trabalhar, para nós assentar o tijolo. Então, dois litros de vedalite é suficiente para assentar esses mil tijolos. Certo? Vamos ver se não está faltando nada? Eu acho que é só isso. Como eu falei para você, ó, esse é o orçamento para fazer um muro de 1,80 por 20 metros de comprimento, que equivale a 36 metros quadrados. Um muro parecido com esse. Se você quer um negócio mais resistente, só substitua a treliça pela ferragem armada 7x14. Vai ficar bacana o seu muro. Então é isso aí, meu amigo. Vamos ficando por aqui. Espero que essa dica ajude você aí a entender um pouquinho mais como é feito o cálculo de materiais, para você mesmo aí comprar o seu material e não ficar esperando pelo pedreiro e você mesmo fazer aí algum biquinho na sua casa. Vamos ficando por aqui, meu amigo. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui!